Em uma rotina comum, onde as pessoas acordam pela manhã, comem, trabalham, estudam e voltam para casa, 5 minutos não tem muita importância. O dia passa rápido e ninguém se dá conta da relevância que um período de tempo tão curto possa ter. Nos últimos dias, no entanto, desde a morte da minha mãe, cada minuto tem sido importante para mim. Música 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 Esse é só o começo do fim da nossa vida Deixa chegar o sonho Prepara uma avenida Que a gente vai passar A gente corre pra se esconder E se amar, se amar até o fim Sem saber que o fim já vai chegar Deixa o moço bater Que eu cansei da nossa folha Já não levei motivos Do amor de tantas brigas Que eu tenho o seu lugar Quer dizer então que você vai embora? Essa carta era minha, não era pra você estar aberto Você vai abrir esse intercâmbio ou não? Eu não te dei permissão Eu não pedi a sua permissão E não meta a sua conta se eu vou não Ela sai do meu quarto, Georgia Eu quero ver a carinha da sua namoradinha Quando eu souber disso O que é isso? É uma carta É do intercâmbio que eu me inscrevi Intercâmbio? Desde que minha mãe morreu Eu me inscrevi pra um concurso de bolsas Pra estudar fora do país Você vai? Você nunca me disse nada antes Eu nunca encontrei a hora certa Eu nunca Crunch M procrastino Eu nunca avancei Amém. 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 Atraquei. Nesse caso. Por amor demais. Amém. 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 Nessa cidade tem uma rua que eu não ouso mais passar. Nessa cidade tem uma rosa. Ulisses. Tenta aqui. Você tem que se arrumar, o seu voo sai daqui a duas horas. Tá bom assim? Tudo bem. Sabe, eu na verdade queria que você ficasse. Sabe, é bom pro meu futuro e eu tô precisando disso. Eu quero fugir de tudo isso. Mas, e a sua namorada? Ela... Vocês já se despediram? Por acaso? Não. É... Eu tentei ligar pra casa dela, mas... Ela não me retornou. Eu acho que ela não quer saber de mim mesmo. É... Enfim. Vá... Vá se arrumar e em uma hora a gente sai. Ok. Sou alvo pros teus olhos claros parecidos com essa estação. E adoro os efeitos sonoros de quando você sussurra absurdos no ouvido do meu coração. Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem é que eu quero. Socorro. Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem é que eu quero. Socorro. Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem é que eu quero. Socorro. Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem é que eu quero. Socorro. Se eu corro, se eu corro.